O YouTube prejudica canais com menos de 500 inscritos? Essa é a fama que a plataforma está levando por pequenos canais que estão começando. Mas será que é mesmo verdade isso? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Eu vou mostrar pra você porque isso é uma grande mentira e ainda vou te ensinar duas dicas que vai fazer o seu canal do YouTube crescer ativando o algoritmo do YouTube. Então já se inscreva aqui no canal e deixe seu like porque esse vídeo vai te ajudar a crescer e fazer você bater as suas metas de monetização mais rápido. Como é frustrante a gente gravar um vídeo com todo carinho, caprichar no conteúdo, fazer uma boa edição do vídeo e publicar achando que vai bombar de visualizações e passa três dias e você não consegue enxergar nem a 100 views. Dá a impressão que realmente o YouTube não gosta do canal, mas a verdade é totalmente diferente e é isso que eu vou te mostrar nesse vídeo agora e mostrar pra você o que você deve fazer para que o seu canal possa crescer de vez. Eu vejo muitos iniciantes preocupados mais com números de inscritos e menos preocupados com o que realmente importa para o algoritmo do YouTube. A verdade é que o YouTube pouco se importa se você tem 100 inscritos ou se você já bateu a sua meta de mil inscritos no seu canal. O que realmente importa para o algoritmo do YouTube é se seu vídeo está retendo as pessoas dentro do seu conteúdo, assistindo eles por mais tempo. Se o seu vídeo consegue reter a atenção de 5 pessoas por mais tempo no seu vídeo, isso significa que esse mesmo vídeo vai conseguir reter a atenção de milhares e milhares de pessoas. E isso é o que faz toda a diferença para o algoritmo do YouTube entender que o seu vídeo é bom e que possa recomendá-los para um maior número de pessoas. Você já deve ter visto diversos vídeos aqui no YouTube de pessoas falando que o que vai fazer o seu canal crescer é a frequência de que você publica os seus vídeos, publicando todos os dias massivamente para que você consiga aumentar o número de vídeos de inscritos no seu canal. Mas o fato é que se você fizer isso e estiver publicando um conteúdo que é de péssima qualidade, as pessoas quando chegar até o seu vídeo clicar, elas vão sair imediatamente e a informação que isso passa para o YouTube é que o seu vídeo não é bom. E o que acontece? Você vai estar perdendo o seu tempo gravando, se matando de gravar vídeos todos os dias para botar aí no seu canal e fazendo o YouTube entender cada vez mais que seus vídeos não são importantes para a plataforma. Não adianta nada você ficar publicando vídeos que não são interessantes para as pessoas. Se as pessoas clicarem no seu vídeo e ver que aquilo não tem importância para elas, elas simplesmente irão abandonar o seu vídeo nos primeiros minutos e o algoritmo do YouTube não vai recomendar seu vídeo porque ele está entendendo que aquele seu conteúdo não é bom. Então agora eu vou te passar duas dicas extremamente importantes para você ativar o algoritmo do YouTube e fazer com que ele recomende seus vídeos para centenas e milhares de pessoas. Então vamos à primeira dica. E pessoal, por favor, preste atenção que isso é muito importante. Muito provavelmente você já deve ter visto em outros lugares, mas não dessa forma que eu vou te mostrar. Então presta atenção. É extremamente necessário você criar um bom roteiro. Não pense que é perder tempo você escrever como será o seu vídeo. Pelo contrário, quando você está escrevendo o roteiro do seu vídeo, você está ganhando tempo, você está ganhando muito mais com a retenção das pessoas. E isso vai fazer com que você consiga diminuir a quantidade de postagens do seu canal e fazer com que você aumente as recomendações do YouTube para seu vídeo, trazendo mais pessoas para o seu canal. E portanto, esse seu roteiro precisa prender as pessoas logo nos primeiros 20 segundos do seu vídeo. Esse é o tempo crítico ao qual as pessoas conseguem chegar no seu vídeo e de cara analisar se o seu vídeo será bom ou não para elas. E portanto, a melhor forma de você conseguir reter a atenção das pessoas nesses 20 segundos é atiçando a curiosidade delas para o seu conteúdo e pela promessa que você vai entregar que vai fazer com que ela consiga consumir esse seu conteúdo e sair satisfeita do seu vídeo. Faça com que o seu vídeo prenda a atenção das pessoas o máximo possível dentro do seu conteúdo sempre passando para um próximo nível de curiosidade. Sempre que você matar uma curiosidade, já entregue uma outra promessa que mais para frente você já vai entregar também e que isso é extremamente relevante para o aprendizado dessa pessoa. Pense comigo, se você pesquisa em um canal para querer aprender a fazer bolo de chocolate e a pessoa consegue matar a sua curiosidade ali já no primeiro minuto você não tem mais porque assistir o restante para aprender. você já aprendeu, você simplesmente já vai sair e já vai praticar ali o seu aprendizado você já vai querer fazer o seu bolo de chocolate e vai abandonar o vídeo no primeiro minuto então você precisa fazer com que as pessoas fiquem por mais tempo no seu vídeo e quanto mais tempo a pessoa passar no seu vídeo mais o algoritmo vai entender que o seu conteúdo é relevante para centenas e milhares de pessoas e é aí que começa a mágica e que vai fazer com que o seu canal comece a crescer. e como fazer para você gravar conteúdos extremamente interessantes e curiosos para as pessoas é importante você aprender como que as pessoas estão pesquisando pelo conteúdo do seu canal se você já tem um nicho determinado no seu canal procure entregar coisas que são curiosas ou então procure matar dúvidas que essas pessoas estejam pesquisando veja como as pessoas pesquisam veja quais são os vídeos que estão sendo feitos que estão em maior número de acesso aquilo não é à toa, aqueles números que as pessoas estão bombando é porque aquilo ali são vídeos feitos em cima disso de pessoas estão pesquisando sobre assuntos e aquelas pessoas estão entregando aquele conteúdo que satisfaz a busca dessas pessoas e aqui no canal eu gravei um vídeo ensinando a técnica de como você usar o gatilho da curiosidade dá uma olhada nesse vídeo e ele é muito importante para que você entenda como utilizar a técnica usada até mesmo pela Netflix que fazem com que as pessoas fiquem maratonando ali dia após dia cada episódio de temporadas diferentes de suas séries favoritas então se você quer aprender a reter as pessoas no seu vídeo aprenda com a Netflix e aprenda com esse vídeo que eu estou mostrando para você a técnica de um gatilho mais poderoso usado pelos youtubers, beleza? então quando terminar esse vídeo você já corre lá que ele vai ser complementar a esse que vai fazer com que você entenda como você fazer para utilizar a técnica da curiosidade e a segunda e última dica importante para que você ative aí o algoritmo a seu favor é necessário que você tenha uma boa CTR, ou seja, uma boa taxa de cliques no seu vídeo mas como que o YouTube mede a CTR? o YouTube calcula a taxa de cliques por impressão do seu vídeo dentro do YouTube por exemplo, imagine que você fez o upload do seu vídeo e o YouTube imprimiu 100 cópias desse seu vídeo se apenas 5 pessoas foram lá e clicaram no seu vídeo para assistir significa que você teve uma CTR de 5% o que é uma taxa muito boa dentro das estatísticas do YouTube e se você conseguir uma CTR aí de 5% você pode ter certeza que o YouTube vai interpretar que o seu vídeo está bastante atrativo isso já é um ponto bastante positivo para vocês mas é importante você entender alguns elementos que vão ainda aumentar mais a sua CTR e fazer com que você consiga definitivamente ativar o algoritmo do YouTube para o crescimento do seu canal mas então como aumentar a CTR ou a taxa de cliques do seu vídeo? para isso é extremamente importante você ter uma série de cuidado com as informações de metadados que você fornece para o YouTube e eu posso citar aqui 3 que são fundamentais para que o YouTube enxergue o seu vídeo como relevante e esses 3 elementos são a sua capa, o seu título e a descrição do seu vídeo e são esses 3 elementos que vão fazer com que as pessoas tenham curiosidade de saber o que é o que você está passando no seu vídeo para que elas cliquem e para que elas cheguem até o seu vídeo mas aí é que tá a partir do momento que você conseguiu atrair essas pessoas com seu título, com a sua capa, com a sua descrição é preciso que a dica número 1 esteja completamente em ordem e de acordo com o que eu falei para vocês onde as pessoas vão conseguir ver que você tem um bom conteúdo por meio daquele roteiro que eu falei que vocês têm que criar e portanto se as pessoas chegarem até o seu vídeo e conseguirem passar ali dos 20 segundos se mantendo curiosas ao seu conteúdo você pode ter certeza que se você estiver seguindo o seu próprio roteiro e atiçando a curiosidade das pessoas para que elas continuem assistindo continuem consumindo o seu conteúdo e você sempre passando para o próximo nível de curiosidade conforme eu expliquei para vocês lá na dica número 1 todos esses elementos juntos é que vai garantir o sucesso da ativação do algoritmo do YouTube para o crescimento do seu canal e eu não poderia deixar de dizer também ainda dentro dessa dica que a taxa de engajamento é muito importante para que o YouTube veja a importância também e o peso do seu vídeo para os seus usuários portanto se o seu vídeo está retendo as pessoas por muito tempo e está fazendo com que ela tenha uma boa taxa de interação este é o segredo para que você consiga ativar então o algoritmo a seu favor e fazer o seu canal crescer cada vez mais portanto se o seu canal tiver uma boa interação do seu público tiver uma boa taxa de retenção esses elementos todos juntos que eu falei para vocês vai fazer toda a diferença para que o algoritmo entenda que o seu canal é muito importante e ele vai fazer os seus vídeos passar para o próximo nível fazendo a recomendação dos seus vídeos e isso vai começar a aumentar automaticamente o número de inscritos do seu canal o número de visualizações isso vai fazer com que mais pessoas assistam seus outros vídeos que estão dentro do seu canal para que você tenha um aumento de visualizações recorrente dentro da taxa de clique do seu canal isso vai fazer com que cada vez mais seus vídeos sejam vistos e recomendados até que você consiga passar para outro nível e outro e mais outro até você chegar aí a sua placa de prata do YouTube portanto crescer no YouTube é uma questão de você conhecer as regras do jogo e se você souber jogar as regras do jogo do YouTube corretamente você vai bater todas as suas metas e conquistar o seu tão sonhado objetivo de ser um YouTuber de sucesso beleza? então pessoal eu espero ter ajudado vocês deixe aqui o seu like se inscreva no canal esse seu like é muito importante para eu entender que esse conteúdo é legal para você então deixe também um comentário para que eu entenda mais sobre o que você está querendo saber beleza? grande abraço para você fiquem com Deus fui